A CIDADE NO BRASIL Vamos procurar aqui com os senhores que querem uma coisa muito boa Vai ser o HCA 2018 Depois vamos procurar a Toriga e o Reserva Eles são todos fracos, não é? Mas agora eles... Mas alguns são menos fracos que outros Vamos cantar Uma felicidade na cor do Ouro Deixais-me do meu coração Tuna Universitária de Peixe. As canções foi a menina estada à janela, o É Tão Bom, e foi uma música tradicional de cá do Alentejo, porque é o Alentejo, tá? Em vez de sogras-te, loirando mais as espigas, ceifeiros de corpos curvados, ceifando e atando em molhos, amém. 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 Música Enquanto isto se processa E o sol ferido e sem pressa Ainda mais até bronzeada E o suor das graças camisas Homem queimado mais rica E a vida é feita de gases Enquanto isto se processa E o sol ferido e sem pressa Queima mais até bronzeada E o suor das graças camisas Homem queimado mais rica E a vida é feita de gases E a vida é feita de gases E o sol ferido e sem ter E a vida é feita de gases Antes de sermos